Liberdade na vida Liberdade na vida é ter um amor para se prender. A gente reclama muito da dependência, mas como é maravilhosa a dependência confiar no outro. Confiar no outro a ponto de não somente repartir a memória, mas repartir as fantasias. Confiar no outro a ponto de esquecer quem se foi sem que o outro esteja junto. É talvez chegar em casa e contar seu dia e só sentir que teve um dia quando a gente conta como foi. É como se o ouvido da outra pessoa fossem nossos olhos. Amar é uma confissão. Amar é justamente quando o sussurro funciona muito melhor do que um grito. amar é não ter vergonha de nossas dúvidas. É falar uma bobagem e ainda se sentir importante. É lavar a louça e nunca estar sozinho. Arrumar a cama e nunca estar sozinho. É aquela vontade danada de andar de mãos dadas durante o dia e de pés dados durante a noite. e nunca estar sozinho.